Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para ser o primeiro a saber dos novos vídeos. Alil Ibrahim Sayan, principal ator popular da série Manet, abordou um tema importante. De acordo com a informação dada pelo jornal televisivo, o ator está tão satisfeito com o seu interesse pela série que gosta. Alil Bey dedica seu dia e noite para responder a esse interesse. Gostaríamos de compartilhar um assunto importante com você. Mencionando o sucesso internacional da série Manet, que tem sido assistida com grande interesse tanto na Turquia como em vários países do mundo desde o dia em que começou a ser exibida, a atriz explicou que leu as mensagens dos fãs e continua trabalhando. Com devoção para ser digno desta atenção. Ao mesmo tempo, o Sr. Alil assiste aos vídeos que preparamos em nosso canal sempre que encontra tempo e lê os comentários de seus estimados seguidores. Presentes de países que Indonésia, Uruguai, Brasil. A Alil Ibrahim Sayan, ator de sucesso da série Manet, que é visto com grande interesse na Turquia, bem como na América do Sul, Europa, Oriente Médio e países asiáticos, expressa que está muito surpreso com os presentes de vários países. Mundo. E continua, faz você feliz. Recebemos presentes e mensagens de muitos países que nos deixam muito felizes. Nos sentimos especiais quando vemos mensagens e presentes de países que estão a quilômetros de distância, como Indonésia, Uruguai, Brasil, e trabalhamos mais para ser dignos desse amor. A atriz de sucesso disse que o presente que mais a surpreendeu e a satisfez foi um livro que continha cartas escritas em diferentes idiomas de dezenas de países. Sayan disse, chegou um livro com versos escritos em diferentes idiomas. Fiquei muito feliz e coloquei aquele livro na minha biblioteca. Sempre que tenho oportunidade, leio o livro traduzido. Estou muito satisfeito e feliz que o trabalho que fazemos seja repassado ao nosso público e que recebamos esse feedback. Queremos deixar claro mais uma vez que seus comentários são lidos pelos jogadores que você é fã. Na sua opinião, qual seria o melhor presente para o Sr. Alil? Chegamos ao fim do nosso vídeo até agora. Vejo você em outros vídeos. Se cuida. Adeus. Adeus.